Do livro não fosse tumulto de um corpo de António Canteiro Quando ficar sem voz, o vento há de levar o poema até às últimas dunas E esse murmúrio se ouvirá certamente Quando o mar voltar numa onda vomitada na areia Vê como a lua é um coração capaz de absorver a noite É moldurar o frio de abóbadas e desfraldar magia nas tuas mãos